E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar falando sobre alguns acontecimentos paranamais que ocorreram comigo. Bom, antes de tudo eu queria estar avisando pra vocês que agora vai ter vídeo sábado e domingo e que sábado vai ser vídeo de maquiagem, já que demora mais pra editar, então daí eu posso ficar acordado até de noite. E domingo vai ser tipo de falar sobre algum assunto, entendeu? Igual hoje que eu vou estar falando sobre atividades paranamais que ocorreram comigo. Bom, então a primeira coisa que aconteceu comigo uma vez foi bem assim, sabe quando você estava aí no YouTube, né? E daí aparece assim do lado, tipo, é, tipo, é, agora eu lembrei, tipo, aparece recomendados. Daí eu estava vendo um vídeo que não tinha nada a ver com terror, nem nada, né? Daí tipo, apareceu do lado a cara do exorcista, assim, na tela grande, assim, do ladinho, sabe? Daí eu fechei assim, ai meu Deus, ai meu Deus, nossa, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Daí tipo, daí assim, calma, relaxa. Daí tipo, a televisão não estava ligada, né? Daí o que eu fiz? Eu falei, calma, Natasha, só olha pra televisão, tá passando carnaval, com os alegóricos. Daí eu viro assim, tá a cara do exorcista, o carro alegórico do exorcista, né? Meu, foi muito zoado, entendeu? Tipo, eu estava morrendo de medo porque eu tinha acabado de ver a cara do exorcista. Fecha, o pior que eu fechei é tapar com tudo, assim, sabe? Daí eu fiquei olhando, assim, o carro alegórico do exorcista e eu, tipo, macumba, né, meu? Acabo de levar um susto, eu levo outro susto ali na televisão. Nossa, tem um monte de carro alegórico, mas não, tem que cair justo do exorcista quando eu vou olhar, né? Pelo amor de Deus. Tá, o outro acontecimento do Paranamá que ocorreu comigo foi um dia depois que a professora, ela contou histórias de terror pra gente na escola. Foi bem assim, eu estava no meu banheiro, né, de boa, lá, escovando meu dente, daí a porta, ela estava totalmente aberta, sabe? Só que estava, todas as janelas estavam fechadas, entendeu? Tipo, todas as portas, todas as coisas estavam fechadas, não tinha como vir vento dali. Daí, do nada, a porta começou a fechar, assim, devagarzinho, assim, sabe? Daí eu empurrei a porta, assim, com tudo, tipo, não, 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 não me prende aqui, pelo amor de Deus, porque ela tinha contado lá a história da Mary Lee, né, da loira do banheiro, entendeu? Daí eu fiquei com morrendo de medo de ficar presa dentro do banheiro, assim, achando que era a Mary Lee que estava querendo me prender ali dentro. Né, mas enfim, daí teve a outra, é, outro acontecimento que acontecia comigo, foi bem assim, eu moro do lado de um cemitério, então isso me deixa com muito medo. Calma aí, que eu vou mostrar pra vocês o cemitério. Ó, tá vendo? É bem aquele ali, ó, tá vendo? Aquele ali, aquele ali, ó, 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 esse aqui é o cemitério. Então, tipo, eu tenho um cemitério do lado da minha casa e, ao mesmo tempo, eu tenho uma igreja. Isso é muito bizarro, né, mas tudo bem, vamos voltar ao vídeo. Bom, pelo que vocês viram, é, literalmente, tem um cemitério do meu lado e uma igreja, isso me deixa com muito medo, porque eu morro de medo de cemitério, né? Mas vamos à história que eu ia contar pra vocês. Foi bem assim, eu tava de boa dormindo no meu quarto, sabe, assim, bem de boa mesmo, e daí, tipo, eu tava dormindo, na verdade, e daí... É uma musiquinha, tá tocando ali, mas de boa. Tá, então, eu tava dormindo, só que daí eu acabei acordando, porque eu comecei a ouvir passos, assim, sabe, tipo, mas eu moro num prédio, daí eu pensei que fosse, tipo, passos de cima, só que você consegue diferenciar quando é um passo de cima e quando é um passo dentro da sua casa, entendeu? Daí eu fiquei, ah, deve ser os meus pais, porque, tipo, os meus gatos não podiam ser, porque pisado de gato é diferente de pessoa, então dá pra você notar. Eu falei, ah, deve ser o meu pai que acordou. Só que aconteceu que, tipo, eu ouvi os passos, daí, tipo, parou do nada, assim. Daí depois, naquela época, a minha cama, ela era virada assim, então eu conseguia ver o corredor, entendeu? Daí o que aconteceu? Eu fui, daí eu virei, assim, a cabeça e eu vi uma sombra de um homem, assim, preto, assim, sabe? Eu falei, ah, deve ser meu pai, né, é óbvio. Daí, é, tipo, daí, é, tipo, quando ele ergueu a mão, é, parecia a imagem de uma faca, assim, na mão dele, entendeu? Eu falei, ah, meu pai deve ter pegado uma faca pra fazer alguma coisa e tal, de boa, dormir. Só que daí, quando eu acordei, eu fui perguntar, ô pai, por que você acordou ontem de noite pra pegar uma faca? Eu falei, filha, eu não acordei de noite pra pegar faca nenhuma. Tá delirando, tá delirando, né? Eu falei, ah, é o capeta, né? Capeta, é o capeta, só pode ser o capeta que tava ali comigo, né? Eu já comecei a ficar com medo, assim, sabe? Dei toda noite e eu dormia, tipo, toda coberta, assim, sabe? Daí, a outra história que aconteceu foi meio que uma pegadinha do meu pai, na verdade. Foi bem assim, eu tava dormindo, né, de boa, quer dizer, eu não tava dormindo, esquece, opa, errei. É, eu tava mexendo no meu iPad, eu morava em São Paulo ainda, eu era pequenininha, tipo, tinha oito anos, assim, sabe? E daí foi bem assim, é... Essa musiquinha tá me atrapalhando, né, mas tudo bem. Então, foi bem assim. Ih, essa aí tem demência, fica se mexendo, fica uma louca? Ah, nossa, meu Deus, eu odeio quando isso acontece, quando a palavra some da minha cara, da minha cabeça, né? Mas, vamos lá, foi bem assim, eu tava mexendo no iPad, então sabe quando, tipo, fica uma luz super forte nesse rosto aqui, tipo, em volta, você não consegue ver nada, entendeu? E daí, o que aconteceu? Eu tava vendo, é, tipo, mexendo nas minhas coisas, joguinho, provavelmente, porque eu ainda não mexi em rede social. E daí, eu tava lá de boa mexendo o iPad, quando do nada o iPad cai com tudo em cima de mim. Pau! Deu, é o capeta, me enfia embaixo da cubarca, assim, morrendo de medo. Deu, eu fiquei assim, calma, Tasha, respira, respira, respira. Deu, o que aconteceu? Eu comecei a sentir, tipo, uns socos embaixo da minha cama, assim, sabe? Tipo, socando, eu, meu Deus do céu! É o capeta! E eu comecei a gritar, assim, sabe? Daí, só apareceu minha mãe, assim, no corredor, e daí, tipo, o que que tá acontecendo? Daí, ela ligou a luz e falei, mãe, o capeta, ela tá aqui comigo, ela tá aqui comigo! Daí, tipo, só sai meu pai debaixo da cama, eu, vou te matar. Você me assustou? Não, foi o pior assusto que eu já levei na minha vida. Outra coisa que acontece, minha mãe, ela sempre me assusta, de qualquer forma, ela sempre sai me assustar. Ô, filho, já passei aqui só pra te avisar, tá que o almoço já tá pronto, tá bom? Que isso, mãe, tá louca? Crê os credos, quase me matou do coração, meu Deus do céu, não faz isso comigo, não! Bem assim que acontece, tô lá, tipo, mexendo nas minhas coisas, minha mãe chega só pra contar alguma coisa, mas ela chega gritando, e eu morro de medo, ela me mata do coração, é bem assim, né, em vez de ser ao contrário, a filha matar a mãe do coração, na verdade é ao contrário, a mãe matar a filha do coração, né, mas tudo bem. Então, acontecimentos paranormais, por lá que eu me lembre, é só isso mesmo que aconteceram de acontecimentos paranormais comigo, e eu sempre tive, tipo, super medo de exercício, essas coisas, sabe, mas eu acho, assim, que depende se você acredita, tal, ou alguma coisa assim, tudo bem, mas eu acredito porque já aconteceu várias coisas comigo, assim, sabe, então eu tenho muito medo, assim, sabe, é uma coisa meio macabra, assim, entendeu, daí, tipo, não é legal? Mas, enfim, gente, é isso mesmo o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, e até a próxima, tchau!